Esse é o Renato, meteu lá dentro, o Ézio, na trávia dele outra vez, gol! Olha o Zinho, via, chega bem, mete lá dentro, gol! O Flamengo! Ui, Demar, gol! Nélio, Piá, a jogada é boa, o lance é bom, lá vem o cruzamento do Piá, chegava Gaúcho! Gaúcho, o artilheiro não perdoa, não, para o lado ele tem o Nélio, e é para o Nélio essa bola, hein? Está chegando o Zinho! Flamengo! Zinho! Olha o Renato, lá dentro, o Júnior, o Baiano, olha o gol, olha o gol! Júnior, tocou para o Zinho, a posição é boa, é limpa, é legal, o goleirão saiu, olha o gol! Gol! Júnior, 38 do segundo tempo, 4 para o Flamengo, 2 para o Fluminense, e o torcedor do Flamengo já começa a gritar, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, 91 ganha... Olha o Júnior aqui, bora respirar, respirar, tranquilo, descansar, de novo, vinha!